Eu quero enviar isso aqui pra China. Aí alguém me diz assim, olha, pra você enviar pra China, tem vários problemas no meio do caminho. Então você pode pegar e mandar ele dentro dessa caixa. Quanto custa pra eu enviar essa caixa? Ela tem peso, ela tem volume, ela tem problemáticas próprias. Ela é uma caixa que não é tão dura, então eu preciso pagar um seguro pra quê? Pra garantir que o meu payload, que foi encapsulado dentro dessa mensagem, no protocolo, consiga atingir o destinatário. Eu não poderia simplesmente olhar pro Jones e dizer assim, Jones, eu tenho uma mensagem pra você, pega aqui, valeu. Quanto eu gastei? Muito menos. Vou agora trazer dois nomes pra gente trazer o exemplo. Aqui eu tenho um HTTP. E aqui eu tenho um MQTT. Payload mais um pequeno overhead. Payload mais um grande overhead.